Hoje eu vou te ensinar a fazer esse delicioso pudim de leite, bemzinho, cremosinho, eu tenho certeza que você vai adorar. Pudim de leite é uma das minhas sobremesas preferidas. Eu troco qualquer sobremesa por uma fatia de pudim, sem você, mas eu sou louca por pudim de leite. E hoje eu vou te ensinar a fazer o melhor pudim de leite do mundo. Eu sou Camila Serafim, eu sou confeiteira e eu vou te ensinar a fazer bolos perfeitos do zero, desde a massa até a decoração. E algumas sobremesas clássicas também. Então se você quer aprender a fazer doces perfeitos, vem no vídeo. Então vamos à receita, porque pudim é fácil de fazer, mas é demorado e pudim tem que ser bem geladinho. Então faça na véspera, porque no dia não vai dar muito certo. Vai dar certo, mas não vai ficar tão gostoso, tá? Então vamos começar a nossa receita. Primeira coisa que eu vou fazer é o caramelo molhado. Existem alguns tipos de caramelo, tem o caramelo seco, que é somente açúcar, quando você derrete somente o açúcar. O caramelo molhado, que é isso que nós vamos fazer, vai açucar e água. E tem o caramelo cremoso, que é aquele que leva creme de leite e manteiga. Esse eu já ensinei vocês a fazer. Tem aqui no canal um vídeo bem rapidinho ensinando a fazer. Em um minutinho eu ensino e vocês vão fazer e vai ficar uma delícia. É super fácil o caramelo saudável que eu ensinei. Então hoje nós vamos fazer o pudim de leite, mas esse pudim tem que ser o caramelo molhado pra ficar aquela calda bem gostosa, pra molhar bem, pra ficar bem molhadinho. Fica delicioso, bem gelado, perfeito. Então aqui na panela eu vou colocar o meu açúcar. E agora eu vou deixar esse açúcar derretendo até ele virar aquele caramelo de corambar. Quando o açúcar derrete, eu vou completar aquela caramelada e ele fica na corambar, aquele malzinho. Eu vou mostrar pra vocês. Conforme ele for derretendo, você vai mexendo apenas a panela. Se você ficar mexendo com uma colher aqui, vai jogar açúcar nas laterais da panela. Esse açúcar vai queimar nas laterais e vai acabar dando um sabor amargo pro seu caramelo. Não queremos caramelo amargo no nosso pudim. Então, deixa ali, ele vai derreter lentamente, não precisa ser no fogo muito alto. Quando ele derreter, eu vou acrescentar a água. Então eu vou deixar ele aqui. Conforme ele vai dando ponto, eu vou mostrar pra vocês. O caramelo já está derretendo, então eu venho aqui com a minha panela, dou uma mexidinha na panela assim. E daí ele vai, o restante do açúcar, se misturando com aquele caramelo que já derreteu. Então é bem lentamente pra gente não sujar muito as laterais da panela. Agora que a maior parte do caramelo já derreteu, eu posso vir com a colher. Deixa eu desligar um pouco o fogo aqui. Posso vir com a colher e ir misturando pra esse restante do açúcar que ainda não derreteu, se misturar ali com o caramelo. Então ele derrecer por completo. Eu não quero que ele fique ruim, não como isso de queimar. Então ó, quando ele chegar nesse ponto, nessa cor, é porque ele tá pronto pra ser acrescentado à água. Você vai ver que não tem mais grânulos de açúcar ali dentro, e todo o açúcar já derreteu. Então agora eu vou acrescentar à água. Quando você for acrescentar à água, cuidado, porque ele vai levantar fervura. Esse açúcar, ele está muito quente. Então coloque com cuidado, não chegue muito perto. Uma cor também pode te queimar, tá? Então, passa de cuidado. Aqui eu tenho a água. O barulho vai diminuindo, e conforme o barulho e as borbulhas vão diminuindo, aí sim você pode recheio. Então agora é só esperar todo esse caramelo derreter ali dentro, porque em contato com a água, ele cristalizou. E agora, conforme for fervendo, ele vai dando uma reduzida na água e vai dissolvendo todo esse caramelo que acabou endurecendo aqui dentro. Então é só esperar ferver e eu vou mostrar pra vocês. O caramelo chegou no ponto, eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão perceber que o ponto dele, na verdade, não tem certo ou errado, o ponto certo. Então, se você gosta de uma calda um pouco mais rala, você desliga antes. E se você gosta da calda um pouquinho mais grossa, você deixa ferver e chegar no ponto que eu deixei aqui. Ele vai ficar as borbulhas maiores aqui no meio, e elas vão demorar mais pra sumir de cima do caramelo. Infelizmente, eu não consigo mostrar bem certinho pra vocês, porque quando eu viro aqui, elas acabam parando do dia acontecer, né? Não sei se dá pra ver. Mas ó, ele fica nessa cor e nessa textura. Vou desligar, tá? Depois que essa calda esfriar, ela vai engrossar um pouquinho mais. E não vamos nos esquecer que ela ainda vai pro forno, então ela vai acabar cozinhando mais. Então você não precisa deixar ela reduzir muito, senão depois não vai superar a calda no seu pudim. Eu gosto de pegar uma parte desse caramelo, reservar num bolzinho, e depois que o pudim sair do forno, daí eu coloco mais um pouco por cima do pudim. Então agora, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho a minha forma, eu vou fazer um pudim pequeno. Essa minha forma tem 19 centímetros de diâmetro, aquela forma da cor do meio de pudim. Se vocês quiserem um pudim maior, é só vocês dobrarem a receita, se a sua forma for maior. Então esse pudim vai dar bem certinho pra essa quantidade. Eu gosto de pudim alto, tá? Eu gosto de pudim mais baixinho, ó. Eu gosto do pudim. Eu gosto do pudim alto. Por isso que eu tô usando essa forma de 19 centímetros de diâmetro. Então agora eu vou colocar um pouco da calda aqui dentro e vou reservar, e nós fazemos o nosso creme do pudim. Aqui quando eu vou colocar, eu gosto de pôr bem no meio da forma, que cai aqui um pouquinho nesse furo, ó. E um pouquinho dessa calda eu vou reservar pra gente utilizar depois do nosso pudim sair do forno. Então eu vou deixar, vou colocar aqui no bol já. Enquanto isso, nós vamos fazer o nosso creme do pudim. Aqui na jarra do liquidificador nós vamos colocar o leite condensado. Os ovos. Lembrando vocês que depois eu vou deixar a receita completa na descrição do vídeo. Então não se preocupem, que agora eu não tô falando as quantidades corretas. Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então corre ali e já copia a receita, salva, pra você não perder mais. Agora eu vou colocar o leite. E eu também vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha, que eu gosto de dar um saborzinho. Mas se você não quiser, você não precisa colocar. Então agora nós vamos bater. E aqui é que está um dos segredos pra deixar o pudim bem quesinho e cremosinho. Não podemos bater por muito tempo. Quanto mais você bate, mais a reação você vai dar aos ovos. Então a gente vai criar aquelas bolinhas, aqueles furinhos no pudim. Eu particularmente gosto do pudim liso. Não gosto do pudim com furinho. Se você prefere com furinho, deixa aqui nos comentários pra eu saber qual é a sua preferência. Eu prefiro liso. Então nós vamos bater até misturar somente os ingredientes. Não precisa ficar batendo por muito tempo. É bem rápido, vocês vão ver. Pronto, é apenas um minuto. É bem rápido mesmo, tá? Não precisa ficar batendo por muito tempo. Outra dica muito importante pra você que não quer deixar os furinhos no pudim, tá? Nós vamos peneirar esse creme que nós acabamos de bater aqui agora. Então peneirando, você vai garantir que o restante das bolhas de ar que foram criadas aqui dentro. E se você ver, tem uma espuma aqui em cima, esse líquido batido, tá? Então nós vamos garantir que nós vamos tirar essa espuma na hora de colocar aqui na forma. Nós vamos peneirar. Uma peneirinha, quanto mais fina a peneira, melhor. Eu vou colocá-la aqui no meio da minha forma, vou centralizar. Bem lentamente nós vamos despejando esse líquido dentro da forma. Ó, essa espuma que criou aqui dentro, eu não vou despejar ali dentro. Vou deixar aqui na jarra do liquidificador. Quanto menos espuma nós colocarmos aqui, melhor. Então agora o que eu vou fazer? Com o círculo de uma colher, eu vou pegar toda essa espuminha que ficou aqui em cima, ó. Tá vendo? Ficou uma espuma. E eu vou retirar de cima do nosso pudim. Porque na hora que ele começar a ferver dentro do forno, que vai criar mais borbulinhas, ele vai acabar se misturando com essa espuma que entrou aqui dentro. E vai gerar todas aquelas bolinhas dentro do nosso pudim. Se você gosta de pudim com furinhos, não tem problema, você não precisa fazer isso. Não precisa peneirar, não precisa tirar o excesso da espuma que pode deixar. Isso é se você gosta com o furo. Mas se você não gosta, se você gosta do pudim lizinho, assim como eu, faça isso. Vai ficar super certo. Agora eu vou garantir que o meu pudim vai ficar liso, hein? Olha como saiu bastante ainda. Então agora eu vou colocar essa forma dentro desta outra forma. Porque nós vamos cozinhar o nosso pudim em banho-maria. Aqui eu vou colocar aqui dentro e vou levar pra assar. Quando eu colocar a minha forma dentro do forno, é onde eu vou acrescentar a água aqui dentro desta forma maior. A água vai criar um vapor dentro do forno e isso vai garantir a cremosidade do nosso pudim. O pudim, para ficar bem cremosinho, ele precisa ser assado lentamente. Então eu vou levar ele pra assar no forno médio, não no forno alto. Porque senão ele vai assar muito rápido. Também vai criar umas borbulhas muito grandes aqui dentro desse nosso creme, lá dentro do forno. Também vai dar bolinhas furinhos no nosso pudim. Então pra ficar bem cremosinho, ele tem que assar lentamente. Ele vai levar aproximadamente duas horas pra assar num forno médio. E agora eu vou cobrir essa minha forma com um pedaço de papel alumínio. Depois, e eu quero esse pudim bem branquinho, eu não quero que ele fique dourado aqui em cima. Então por isso, eu vou assar ele fechado assim no papel alumínio, certo? Então agora eu vou levar pra assar e quando ele estiver pronto, eu venho aqui mostrar pra vocês como é a textura dele assim que ele sai do forno, tá? Eu poderia mostrar pra vocês. O pudim já assou, ele ficou duas horas e meia no forno, tá? Deixei duas horas e meia, como ele ficou mais alto, demorou um pouquinho mais pra assar. Mas esse é o ponto, vou dizer se vocês conseguem ver daí. Ó, ele tá molinho, se você balança ele ainda está molinho. Mas depois, quando você levar ele pra geladeira, ele vai chegar na consistência final. Então eu vou levar ele na geladeira e vou deixar ele por alumínio 4 horas. Ele tem que ficar no mínimo 4 horas na geladeira pra você conseguir desenformar. E aí depois, eu vou vir aqui com vocês desenformar e experimentar esse pudim. Eu tenho certeza que ele está delicioso. Então eu vou levar na geladeira e depois eu venho mostrar como eu deixei o pudim no freezer por aproximadamente 2 horas e meia. Então agora nós vamos desenformar. Lembrando você que eu cobri com papel alumínio pra levar lá no freezer. Então eu coloquei assim aberto. Eu cubri com papel alumínio e deixei ele lá, fechadinho. Então agora, com o auxílio de uma faquinha, eu vou soltar o pudim aqui da lateral, lá aqui no meio também. E agora nós vamos desenformar. Será que deu certo? Vai quebrar o gosto. Perfeito. Perfeito. Então vamos cortar esse pudim, eu não vejo a hora de comer esse pudim. Pudim é vida, gente. Será que vai sair inteira? Tem que deixar no mínimo 4 horas na geladeira antes de você servir o pudim, porque senão ele vai ficar muito molinho. Ele vai acabar quebrando, tá? Então 4 horinhas, pelo menos. Mas faça num dia pra servir no outro, que daí você vai ter certeza que esse pudim não vai quebrar, vai ficar bem certinho, tá? O meu aqui tá menos tempo, então... Mas não sei se vocês conseguem ver. Além de pertinho, ele tá bem lisinho, sem furinho nenhum por dentro. Perfeito esse pudim, gente. Do jeito que eu gosto. Hum! E o sabor é... Não sei se tem pra vocês. Qual é? É mais... Eu como... Eu não sou muito fã de doce. Quem me conhece sabe. Mas pudim de leite... Não tem como não gostar, né? Tá perfeito. Esse aqui tá perfeito. Façam que vocês não vão ser. Então esse foi o meu pudim de leite. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui comigo quando vocês fizerem esse pudim, o que vocês acharam. E se tiverem alguma dúvida, é só me perguntar que eu vou responder vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Um beijo e até lá!